Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! A dor acabou. Ele não sofrerá mais. A esposa confirmou a sua morte. Ela contou que ele estava lutando há algum tempo contra uma terrível doença terminal. Estava com um câncer irreversível no pulmão. Infelizmente não resistiu e vem a falecer aos 78 anos de idade. Trata-se de Leonardo José. Ele era muito conhecido por ser dublador de personagens da Marvel. Uma das suas principais dublagens foi o Thanos, do filme Vingadores. Dublou também sucessos como Mulan, Tarzan, X-Men e Corcunda de Notre Dame, além de vários outros na carreira. Ele trabalhava nesta área desde 1972. Nossos pêsames a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz. Leonardo José